Deporado o que vocês estão fazendo aqui. Deporado o que vocês estão fazendo aqui. Muito obrigado pela comissão do mercado. Eu não tenho ideia. Você quer mais? Eu não tenho mais. Eu não tenho mais. Eu tenho mais. Eu tenho que garantir a palavra do coronavírus, não é justo quem está nas galerias, desrespeito e quem está na tribuna dessa casa. Eu peço e devolvo a palavra para o coronavírus. Eu peço e devolvo a palavra para o coronavírus. Eu peço e devolvo a palavra para o coronavírus. Quem vai fugir o ladrão de pereta? Quem vai fugir o ladrão de pereta? Quem vai fugir o ladrão de pereta? Não, não! Espera, espera, espera! Sem violência, sem violência! Eu cheguei a banha ali. Pode pegar a banha aqui? Pode pegar a banha aqui? Não, não, você vai estar aqui.